Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho A vossa excelência que quando o Gustavo, ele não dá pra ele, ele tem o loteiro E eu a levei cama quando ele faz o loteiro, o que é o que? Agora eu estava me perguntando E queria dizer a vossa excelência que já disse nessa casa Eu falei na pessoa do senhor Alonso, que eu estou afiliado em meu partido Meu partido A vossa excelência é importante as coisas Ah, eu diria que é a vossa excelência Lá porque eu quero dizer Dizer que o partido dos trabalhadores não se encontra a majestade A pessoa é o Alonso E fez a secretária de educação Ele é uma pessoa com qualquer outro cidadão O que eu quero dizer E que tem o maior respeito Que tem o maior respeito de qualquer um deles Que qualquer secretário que esteja no meu gesto Alonso Não, porque vai confundir as coisas Su, qual é o que eu fiz na escola? Su Eu entendo Eu entendo Eu entendo Não agora Mas a senhora sabe disso Mas a senhora E aquela comunidade pitotumbeira Queria ficar contigo na escola E a educação achou o nome de Alonso E o velho A senhora Mas eu fui suprir de pessoas conservatórias para beneficiar a pinta emocional política. Um, o vereador entenda bem o que eu disse e repetia mais novamente. Agora, eu só vou melhor poder me respeitar e dizer a nossa vez, que eu fiz denúncia perdido, nenhum acreditar. Se tem alguma pessoa que age, que esteja mal assessorado ao nome, que eu acredito que o secretário, que o deputado é e possa ser avaliado, devia que nesse caso não vai ter uma justificativa para isso, não deve ter problema para saber o que é. Ou seja, que eu acredito que ele fala o que está fazendo. Agora, utilizar a forma, a fala que está sendo utilizada, o que eu já não vou permitir esse tipo de coisa, pelo fato que eu estou fazendo isso, sim, a respeito da nossa vez. Então, vamos lá. Vamos lá.